MÚSICA A ideia do sarau, ela partiu da dona Adriana, que é a mãe do Rafael. Ela percebeu que dentro da comunidade onde o Rafael mora, as pessoas não sabiam do caso dele. E aí vendo isso, que as pessoas não sabiam da própria região dele, ela propôs que fossem feitos saraus, que nem ela via lá no centro do Rio. A importância desse tipo de atividade é, na verdade, conscientizar as pessoas da própria região do Rafael. Porque a gente sabe que esse aqui é um território de violações de direitos. Não é uma questão só do Rafael, é uma questão que envolve muita gente. Porque o que aconteceu com ele, acontece com milhares de pessoas todos os dias na cidade. Então, na verdade, a gente está falando do Rafael, mas a gente poderia estar falando do Tiago, poderia estar falando do Bruno, do Antônio. O Rafael é só um símbolo do que acontece nessa região aqui. MÚSICA A gente já usa a nossa proximidade com o caso e com a realidade da família, enquanto um movimento comunitário, um movimento de favela, para estar somando. A dinâmica se dá mais ou menos dessa forma. Porque a gente mora num complexo de favelas ao lado, com uma situação muito parecida, né? Ambos militarizados com o OPP e sofrendo coisas parecidas, né? Ele sente que ele tem apoio, mas aquele sofrimento é dizendo eu sou tão famoso, mas sempre na cadeia. É o que ele fala. Essa palavra ele fala para mim direto. Ele é famoso, mas na cadeia, porque está em todo lugar do país. O nome do Rafael Braga, o Rafael Braga está em todo lugar. E o Rafael continua na prisão, gente. MÚSICA 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 No Nação de hoje, a gente volta a discutir o racismo estrutural e continuam aqui com a gente para debater Mariane Ferreira, que é produtora executiva do filme O Caso do Homem Errado. Dr. Gleidson Renato Martins Dias, que é militante do movimento negro, bacharel em direito e especialista em direito público. E Renato Dornelis, jornalista e roteirista do filme Central, que conta a história do presídio central em Porto Alegre, que é considerado por muitos a pior instituição da América Latina. Bom, a gente viu ali um vídeo do Rafael Braga, né, que é um caso super atual que está aí sendo discutido pela militância. Por que que esse caso não sensibiliza, né, sem entrar na questão de se é culpado ou não é e tal? Quer dizer, ele está dizendo que não é assim, a militância está chamando atenção para isso. Por que que esse caso não sensibiliza para que se olhe para ele de uma maneira mais efetiva? Uma vez eu vi uma cena no filme muito bom, que terminava, depois de um zanocídio na África, mostrava os ossos das pessoas, eles tinham se tornado brancos. E aí fazia uma provocação. Quem sabe se elas tivessem essa cor em vida, alguém se importaria. É porque a dor na pele negra, ela sensibiliza menos. Então, quando você tem um injustiçado negro atrás das grades, principalmente um injustiçado negro, pobre, favelado, as pessoas não vão sentir essa dor. É muito mais difícil você sensibilizar. Eu acho o seguinte, nós, o movimento negro já conseguiu vencer uma grande batalha no Brasil, né, que é desmascarar a democracia racial. Eu acho que isso já conseguimos, né. Eu acho que só pessoas nascidas em Marte, que moram por aqui, ou pessoas assumidamente racistas, para não aceitar essa verdade que no Brasil, o racismo existe de uma forma muito forte, né, e muito diferenciada. Esse ponto eu acho que estou conseguindo, né. Outra coisa é nós conseguirmos vencer, eu acho que talvez seja aí o ponto, que é exatamente o tema do programa, que é o racismo estrutural. E há duas distinções, né. Uma coisa é o racismo institucional, né, que foi inclusive um conceito formado pelos Panteras Negras, né. Então, o racismo institucional vai ser que, quando uma determinada instituição, por causa do seu acúmulo racial e tal, não vai prover determinada assistência que deveria por causa da cor da pele. Exemplo típico, que pouco tempo foi matéria de pesquisa. As mulheres negras no SUS, como a gente sabe dos gastos com vacina e tal, as mulheres negras não recebem vacina para diminuir a dor na hora do parto. Essas vacinas são destinadas às mulheres brancas. Anestesia. Anestesia. É destinada às mulheres brancas porque as servidoras da saúde acreditam que as mulheres negras são mais fortes para aguentar a dor. Essa é a desculpa ou é a afirmação oficial. Outra coisa é o racismo estrutural. O racismo estrutural não está só o Estado, ele está a sociedade. Então, a sociedade pensa a partir do seu acúmulo racial e vai prover, inclusive, a falta de sensibilidade ou sensibilidade. Não é à toa que a gente vê somos todos isso, somos todos aquilo com pessoas brancas. A gente nunca vai ver nas redes sociais o hashtag somos todos não sei quem se essa pessoa for negra. Não existe isso. Talvez isso se explique também por que a novela escravizaura foi vista por todos os países. Porque era uma branca, pele branca, sofrendo escravização. Quando é uma pele negra, realmente isso afasta as pessoas. E quando tem um movimento contrário, por exemplo, Black Lives Matters, daí se cria uma discussão de que todas as vidas importam. E essa questão dos somos todos, quando há um atentado, uma tragédia em algum país. Nem precisa da tragédia, mas morrem duas pessoas. Exato. Sempre somos todos. Agora, se for num país negro, ninguém dá atenção. Mas essa questão, e a questão, puxando um pouco para o lado, a questão do encarceramento prisional, a gente vê muito assim que, aliás, eu acredito que haja muitas pessoas presas injustamente, até nesse trabalho que a gente fez. Hoje, usando em termos de números, 33%, 34% da população do presídio central formada por negros, aí vai dizer, bom, viu, não são nem a maioria. Só que a população negra no Rio Grande do Sul é 16%, por aí, né? Exatamente. Então, ou seja, proporcionalmente é o dobro de negros presos. E uma questão que eu acho, Leiton, puxando para o lado do direito, que a lei das drogas de 2006, ela foi feita de uma maneira com que a sociedade, através até do poder judiciário, possa expressar ainda mais o seu racismo. Porque a lei, ela descriminalizou o usuário. O usuário não é preso. E aumentou as penas para o traficante, para o vendedor. Mas quem determina quem é traficante é o juiz. O primeiro é o policial. Deram um cheque branco para o policial. O policial vai lá, prende e diz, não, esse aqui é traficante, esse aqui não, esse aqui é o usuário. Depois, o juiz avaliza esse cheque em branco. O juiz, né? O judiciário tem avalizado. Então, com base nas condições de vida da pessoa, é determinado se é traficante ou se não. Ou se é... Usuário. Usuário. Então, lógico que dentro dos conceitos da sociedade, esses conceitos discriminatórios da sociedade, evidentemente, hoje, muito mais negros estão sendo presos com traficantes, jovens, negros e pobres, do que brancos. E hoje a gente sabe que o tráfico na classe média existe muito. Então, hoje, não é... E há casos. A gente ouviu depoimentos lá, não usamos ainda esses depoimentos, de pessoas dizendo que foram pegas com algumas petecas de uma droga de maconha e tem gente que foi pega com seis quilos e está solta. Isso corrobora, Renato, primeiro, a gente vai aqui em público dizer da excelência do teu filme, né? Acho que é um tema que a gente precisava saber, sim, e foi abordado com muita propriedade. E eu acho que ele junta a discussão, esse é um documentário, que é a 13ª Emenda, né? Na 13ª Emenda, ali foi desnudado a intenção racial de utilizar o combate às drogas para prender negro e, lá nos Estados Unidos, negro e latino. Onde uma pessoa negra era, com um craque, era condenado a... Uma pessoa branca era condenada a 13ª, uma pessoa negra é condenada a 30, né? Tem gente com prisão perpétua, né? Exatamente. Por porte de craque, por exemplo. Prisão perpétua. Então, e ali foi muito interessante aquele documentário, eu estou falando da 13ª Emenda, porque ele consegue entender o que um outro teórico vai falar do contrato racial, né? O Charles Mills vai falar que, para além da discussão de contrato social, lá, todo aquele povo roubaziano e tal, existe, depois do século XVI, um contrato racial, né? E esse é indiscutível, né? Ele primeiro é pela invasão colonialista e depois ele vai fazer essa discussão racial mesmo, não só étnica. E o lugar, a discussão na 13ª Emenda do papel do direito penal e do sistema carcerário, né? Para tirar, por exemplo, nos Estados Unidos hoje existem mais negros dentro dos presídios do que existiam negros escravizados. Isso é um absurdo, né? Entende? Só isso é um absurdo. E aqui no Brasil, até porque importamos muito, inclusive a teoria da vidaça quebrada foi inventada exatamente para isso, falam isso, Bill Clinton chega a dizer que, pede desculpas, dizendo que errou, né? Sim. Entende? Então, pô... Isso importa, inclusive, a política antidrogas, a guerra às drogas é copiada dos Estados Exatamente, exatamente. Copiada dos Estados Unidos, aqui no início do século passado, havia a proibição ao ópio, uma droga que nem existia no Brasil, porque foi copiada dos Estados Unidos. Exatamente, exatamente. E a gente tem dados aqui no Brasil, né? De quantas pessoas estão nessa situação, assim, além, claro, do erro, por exemplo, gente que já cumpriu pena ainda está lá, pessoas que nem foram julgadas ainda e estão encarceradas. Quer dizer, a gente viu o caso, por exemplo, aqui na ação do Vinícius, né? Do ator, que por conta ali de uma mobilização dos amigos e por ser ator, conseguiu provar em 16 dias que estava, né? Que era inocente. Mas a gente está aí com o caso do Rafael, por exemplo, o Rafael Braga, que está com a iminência daqui a pouco de passar 11 anos esperando, né? Para que consiga... O mesmo caso que também aparece na 13ª emenda, de um menino, um dos primeiros meninos que ousou não negociar. Porque tem outra discussão interessante lá nesse documentário, que a maioria dos negros presos, 80, 70 e poucos por cento, não lembro agora o número exato, estão em negociação. Eles são pegos em flagrante pela polícia e a polícia diz assim, olha, ou você assume o que você fez e aí a gente baixa para 5 anos, ou se você não se assume, você vai ficar 30 anos em prisão perpétua. E é óbvio, né? Que as pessoas acabam... E esse menino ousou dizer, não, eu quero, eu sou inocente e quero ir até o final. Para resumir aqui, para a gente não... Ele acaba se suicidando, porque ele ficou 2 anos inclusive na solitária, né? Entende? Então, é... O que aconteceu com o Rafael também na primeira prisão dele. Eu estou dizendo, né? Até que ponto o judiciário brasileiro, esse que é onde não existe negros, né? Nem nos CCs, nem nos cargos de confiança. Eu não estou nem falando de magistrados. A gente não vai ver nos servidores, nós não vamos ver nos magistrados, não vamos ver nos desembargadores, nós não vamos ver nos ministros, nós não vamos ver nos cargos de confiança também. Então, esse judiciário, até que ponto ele vai se sentir sensibilizado para analisar, né? A sua branquitude. Ou eles vão chegar e vão dizer assim, não, é nós que mandamos, vamos manter esse camarada. Eu acho que o nosso papel enquanto sociedade é isso. É sim, denunciar, é sensibilizar, é mostrar para a população, né? Mas eu acho que essa revelação talvez válida não por uma questão de mérito, mas a forma que o judiciário brasileiro tem se demonstrado, inclusive nos tempos atuais. E tem alguma coisa que se poderia fazer, por exemplo, no caso do Rafael Braga, a recorrer, de repente, a algum órgão internacional? Porque nem todo mundo tem esse apelo aí nas redes sociais e na militância e tal. E o caso fica lá porque a família, às vezes, não vai ter voz para conseguir sensibilizar. E olha que o Rafael conseguindo tanta mobilização também não está conseguindo provar sua inocência. O que pode ser feito de fato, judicialmente falando? Eu acho que a organização internacional é sempre, né, está aí a Maria da Penha, né, que fruto disso, né, de uma denúncia, pela falta de ação do próprio Estado brasileiro, né. Então eu acho que a organização internacional, porque aí, assim, a gente mexe no problema do Estado, na preocupação, que é financeira, né, entende? Então talvez esse seja um bom caminho. É um sistema barato para o governo, é um sistema barato para o Estado. E é um sistema caro para a sociedade. Tudo o que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. Não atira! Não atira! Não atira! O período cumprido na prisão, que poderia funcionar muitas vezes para que essa pessoa tivesse uma chance na sua reinserção, não funciona para isso, né. Esse sistema é a fábrica de bandidão. Quer fabricar bandidão? Eu conheço muitos que entraram aqui, como Muri e Chorão, e que hoje mandam. Crack. Porque a princípio é crack. O preso que aqui está, ele veio dessa sociedade. E se nós não tratarmos, ou não tentarmos fazer com que ele seja uma pessoa melhor, não existe pena perpétua no Brasil. Ele vai voltar para essa sociedade. Renato, e o documentário, então, o filme central? O que te mobilizou a contar o que acontece ali no presídio, que é considerado por muitos ali o pior da América Latina? Esse é um projeto que vem numa sequência, né. Primeiro, eu lancei o livro Falando de Gaúcha, contando um pouco da história do crime organizado no Rio Grande do Sul. A partir do livro, a Tatiana Sager, que é diretora do Central, quis filmá-lo. A gente produziu ela, dirigindo, é roteirista, o curta-metragem O Poder Entre as Grades, que foi exibido, inclusive, aqui na TVE. E com o que sobrou de material, a gente resolveu, vamos aprofundar mais, vamos centrar, com perdão da redundância, centrar no central e mostrar tudo o que acontece, ou o máximo que a gente puder, dentro dessa prisão, cujas condições são horríveis. E eu elenco, e tem problemas estruturais terríveis, mas eu elenco dois principais problemas. Que é a superlotação e, decorrente dela, o poder entregue pelo Estado para as facções criminosas. O Estado, hoje, ele encarcera, e nós falamos aqui na lei das drogas, encarcera como nunca. Tanto que a população carcerária no Rio Grande do Sul, nos últimos três anos, aumentou 28%, enquanto que a média nacional foi 15%. Então, o Rio Grande do Sul, hoje, é um dos que mais encarcera, os presídios cada vez mais superlotados. E, quando tem aquele estereótipo, e quando tem o público principal, o público que é visto como o suspeito principal, evidentemente que isso aí está atingindo principalmente o jovem negro da periferia. Então, todas essas questões a gente quis mostrar, mas principalmente isso, que o Estado acaba também dando um destino a esses jovens que estão lá presos, um destino que vai marcar o resto da vida deles. Porque, a partir do momento que o Estado entrega o controle de uma galeria do presídio central para uma facção criminosa, e o Estado admite isso, tanto que, vai em órgãos estatais, está lá, a galeria tal facção A, galeria tal facção B, galeria tal facção D. Então, o Estado, ele admite que negocia com o líder de facção, que são os líderes de galeria, certo? E o Estado entrega, então, um jovem, pega um jovem numa periferia, entrega numa galeria, para onde tem lá um líder de facção, que vai suprir as suas necessidades e vai cobrar caro por isso. E se não for pago durante a estadia lá, como muitas pessoas falavam estadia, mas durante o tempo de permanência desse jovem lá, se não for pago, ele vai estar condenado a, quando sair dali, continuar na prática de crime ou vai morrer, ou alguém da sua família vai morrer. Então, é muito perversa a forma como o Estado está encarcerando e fazendo, entre aspas, a execução penal. O Estado está alimentando o crime. E isso foi o que nos moveu mais a fazer esse documentário. Porque assim como foi dito na 13ª emenda, no documentário, que o Dr. Gleitson já citou, aqui no Brasil também acontece isso do encarcerado, depois que ele sai, mesmo ele tendo cumprido a pena e tal, quer dizer, isso é uma coisa que não termina, né? Sim, a sociedade não aceita, de um modo geral. A sociedade, chegar qualquer pessoa, qualquer egresso do sistema, dificilmente vai conseguir um emprego. Sim. Dificilmente. Pode ser o melhor profissional do mundo. Vão olhar ali, ah, mas peraí um pouquinho, então, olha, passou, tanto, tanto, tanto. E é como se a sociedade, tem um entrevistado disso, né? Fala isso, é como se a sociedade dissesse assim, ah, tu cumpriu pena, agora volta para o crime. Aqui tu não vai, não, não, agora não tem nada essa de querer virar honesto agora. Como se a sociedade dissesse isso. E do outro lado, os líderes de facção, os criminosos profissionais, puxando eles. Não, aqui, não, tu não vai vir para o outro lado, tu vai continuar com a gente aqui. E obrigando ele a fazer determinadas coisas. Acontece muito, de muito jovem, depois de passar pelo sistema, fica devendo, né? Fica devendo e não tem saída, não tem, ou é a vida dele, entende? Então é muito perverso o nosso sistema. Acho que tem duas coisas no teu documentário ali, várias coisas, né? Mas eu queria destacar no momento agora duas. Primeiro, a fala do promotor, onde ele vai dizer que já viu guri chorão, entrar guri chorão e virar líder, ou seja, virar... E a frase final, que é, acho que simbólica, né? Quando diz que no inferno... É um preso que diz, é. Isso. Exato, um preso. Quer dizer, para tu habitar o inferno, sair dele inteiro, tu tem que virar demônio também. Para mim, essa frase sintetiza. Para tu habitar o inferno e sair dele inteiro, tu tem que virar demônio também. Ou seja, a gente está demonizando as pessoas ali, é isso que o Estado está fazendo. A gente está colocando guri de 19 anos. Outra coisa interessante, a maioria com ensino fundamental incompleto. Sim, 68%. É isso, tio? Tem até, no máximo, sexta série, 68%. Um menino de 24 anos apareceu ali no alfabeto, né? Totalmente. Não é funcional, o cara não sabe ler, aos 24 anos de idade. E tem um ali que fala, né, de 19 anos, que fala que... O pai dele morreu. Exato, que morreu e era mãe que só ia visitá-lo. E o preso, que entrevista ele, porque a gente colocou câmeras na mão dos presos para eles se entrevistarem, porque é um local onde nem a guarda entra, não teríamos como nos entrar. E aí o preso, que entrevista ele, pergunta, o que tu pretende fazer quando sair daqui? Ah, pretendo trabalhar e estudar, mas se não der, ele já sabendo. Já sabendo. Que a possibilidade era a mínima. Mas se não der, eu vou voltar para o crime. Vão dizer, ninguém vai querer dar emprego, eu tenho a sexta série. Eu tenho a sexta série, vão dizer que eu sou ladrão, chinelo, vagabundo e tal. Ninguém vai querer dar uma oportunidade de vida. E esse rapaz saiu, e eu já estive pesquisando o que aconteceu com ele, ele perdeu a mãe, que era um inquieto de tentação. E em setembro do ano passado, porque as filmagens a gente fez em 2014, 2015, e em setembro do ano passado ele foi preso por tráfico na Cidade de Baixa. Olha só. Ele disse que ia voltar para o crime e voltou. Voltou. Acabou voltando. E tem um outro caso, assim, no tema que tu tinha sugerido, Fernanda, que é, quando aconteceu aquele monte de assassinatos dentro do presídio de lá de Manaus, a gente vê muita gente comemorando, né? Sim. Mas comemorando mesmo, né? E eu digo assim, eu ficava impressionado, porque se não fosse por um, porque tem dois problemas aí. Um é falta de humanidade, né? E a outra é a burrice, né? Porque uma pessoa que comemora um negócio desse, né? Lá os presídios, além de tudo que eles estavam, tiravam vísceras, comiam, botavam. Aí esse é o demônio que é no teu, né? O cara virou demônio. E esse demônio vai para a rua. Claro. Vai para a rua e vai fazer as mesmas coisas. O pessoal está comemorando uma coisa que logo, logo será vítima. É, eu avesso no trabalho que resumo bem, né? Era em forma de pergunta, e hoje eu digo em forma de resposta. Não existe muro tão alto que separe a sociedade livre dos presídios. Dos presídios não existe. Então as pessoas, tudo que acontece lá tem reflexo aqui fora. As pessoas não entendem isso. Acham, tem que isolar, tem que amontoar. E no central a gente procura mostrar bem isso, né? Que tudo que acontece lá se reflete aqui fora. E a gente paga um preço alto por ter um depósito humano. Um presídio com depósito humano. E está tudo interligado, né? Quer dizer, família, educação, Estado, né? Não dá para a gente separar uma coisa da outra. Bom, então agradeço muito a presença de vocês aqui. E, na verdade, agradeço o trabalho que vocês fazem, cada um na sua área, no jornalismo, no audiovisual, no direito, para mudar essa realidade. Muito obrigada. Obrigada. A nação de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri